Você sonhou com um gambá morto? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco nos comentários. Diz o seguinte o relato da pessoa. Sonhei que tinha uns animais na minha frente. Não lembro quais eram. Só lembro de um que era um gambá e eu estava indignada comigo mesmo porque tinha matado ele. Não sei se acidentalmente ou de propósito. Foi bem estranho olhar para o bicho morto e não entender porque eu tinha feito aquilo. Então veja bem, a morte do gambá está significando a morte de um ciclo na sua vida. Quando as pessoas armam igrejas, religiões, etc. A cabana do pai de santo, etc. Ali se alojam espíritos, falanges espirituais. Ou melhor, pessoas. Pessoas que você não pode ver. Mas no meu conceito de pessoas, a que me refiro no meu canal, eu sempre falo, são pessoas carnais, são pessoas invisíveis, espíritos, pessoas extraterrestres, etc, etc. Por quê? Porque o mundo, o cosmos, ele é repleto de pessoas. Até porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. E os tipos de pessoas que existem no cosmos são infinitas. Então, em algum lugar que você esteve, ou de algo que você participou, ou de uma religião, ou de um site espiritual, etc, etc. Algum desses locais que você teve contato, o seu subconsciente entendeu aquele local ali, como esses animais que você viu no sonho. Mas se os animais não eram bem definidos, o seu subconsciente entendeu aqueles espíritos que atuam lá naquela vertente espiritual, como animais não definidos, vamos dizer, né? Mas, no geral, no total, o seu subconsciente, ele consegue classificar aquilo tudo como um gambá. Mas é um gambá morto, quer dizer que está acabando um ciclo, aquilo ficou para trás. Também foi desprezado por você. É algo espiritual que você teve contato, mas que você despreza. Também está simbolizando a morte de um ciclo na sua vida para o nascimento de outro. É isso que significa ver um gambá morto em sonho. Não é um sonho negativo, ele é até bem positivo. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. O seu subconsciente poderia ter interpretado forças espirituais com as quais você teve contato como pessoas gigantes, por exemplo. Pessoas muito grandes, com 3 metros ou com 30 metros de altura. Mas só o seu subconsciente sabe o porquê que ele figurou lá um monte de animais e você não tem uma lembrança de quais animais eram, mas o que você tem lembrança era um gambá. Então é a forma que o seu subconsciente avaliou aquela falange, aquela classe de pessoas lá, foi dessa forma ali, em forma de gambá. Agora, alguma coisa você teria para falar nesse sentido que só você saberia falar, porque é muito íntimo, é só seu. É um ponto de vista seu que está lá guardado em sete chaves. Como você via lá essa vertente espiritual com a qual teve contato. Prezado internauta, gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.